E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem vindos a mais um vídeo, ao nosso sexto vídeo da nossa série de Riptide GP2 E hoje, sem enrolação, vamos direto ao ponto porque... Assim, se você assistiu o último vídeo que foi antes de ontem quarta-feira, a parte 5 Você provavelmente sabe muito bem o que aconteceu Porque, como vocês podem ver pelo número de estrelas Pois é, diferente do capítulo 4 que foi o que eu joguei nessa semana, na segunda-feira Que foi o capítulo 4, onde eu destravei o primeiro jet ski Que eu usei tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 5 E que irei usar também hoje, no capítulo 6 O jet ski verde, Typhoon, Tufão Você deve se lembrar muito bem que o capítulo 4 foi um desastre De tão difícil que foi Porém, eu fui esperto e melhorei todos os status De aceleração, de velocidade, de direção e de turbo do novo jet ski Só que eu acho que eu melhorei tanto Que o último vídeo, o capítulo 5, Copa Surfista Eu acho que foi fácil até demais Muito mais fácil do que o próprio primeiro capítulo Só de principiante E lembrando que, caso você não tenha assistido nenhum desses dois vídeos Que saiu essa semana As partes 4 e 5 Ou nem sequer assistiu os vídeos da semana passada Partes 1, 2 e 3 Link de todos os vídeos na descrição Mas hoje, chegou o momento De um evento Que chama a atenção, literalmente Do mundo inteiro Copa do Mundo De corrida de jet ski E assim como o capítulo 5 Também possui 7 eventos Será que vai ser Vai ter competidores mais difíceis Porque tudo que eu posso dizer aqui Eu acho que Coletando apenas 1 estela Nesse primeiro evento aqui É Time Attack Com 15 mil de dinheiro Em menos de 58 segundos Nesse Time Attack Ou Hot Lab Conhecido como Harbor Master Encontrando apenas 1 estrela só Eu já consigo aumentar Meu status Para o nível 11 E melhorar bem mais O meu jet ski Então Vamos nessa Copa do Mundo De jet ski Copa do Mundo 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 Ah, esse mapa é novo Eu não vi Eu achei que era o mesmo da outra vez Acho que é Ou eu tô muito rápido Eu vi aquele cruzeiro ali no começo da pista Bati de frente No casco Por um momento Aquele navio de cruzeiro Era Eu pensei que era o mapa novo Mas não era 58 segundos Hum, eu acho que eu não vou conseguir não Um minuto e um E Hum Uma estrela, né Ah, era um minuto Duas estrelas O importante é que É isso que eu tava esperando Subir de nível mais uma vez Mesmo assim, eu peguei bastante grana E mais SPs Skill points Então Vamos comprar A primeira manobra De nível 5 Tem a ver com o próprio nome do Jet Ski, Turfão With milk e o que é Tornado With milk Cada analógico Analógico Um pra esquerda Outro pra direita Ou vice-versa Aumento o meu turbo em 6 vezes Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom E vocês sabem o que significa Level up Mesma coisa que Turbinar o Jet Ski Então Vamos ver Eu não vou aumentar a aceleração Porque só falta um Pra chegar no nível máximo E custa uma grana Eu não tenho tanto assim, né Então Eu acho Que eu vou aumentar A minha direção Pro último nível Nível máximo E vou aumentar o meu turbo Uma vez Sobrou 10 mil Mas não consigo mais Será que eu consigo atualizar o Pera aí A velocidade Acho que não, né Consigo Então eu vou aumentar E de novo Gastei tudo Mas é como eu falo Quanto melhor o Jet Ski Mais estrelas Eu consigo Conectar Mais facilmente Inclusive Eu preciso de Nessa copa Eu preciso de 14 estrelas Agora eu só preciso de 13 Pra destravar O capítulo 7 Pra semana que vem Quanto são? 14 14 de 21 2 terços Tá Agora é freestyle Ué? Nem apareceu O negócio De introdução Será que eu Pera aí Não mostrou A A introdução Estranho Já comecei Bem Com bastante Manobra Eu nem sei Quantos pontos são Eu só vou Fazer manobra Vejo uma rampa Acho que tem outra aqui Não tem Aqui Não consegui Por 100 É Só porque eu exagerei Que o último capítulo Foi fácil Ganhei nenhuma Estrela Figure 8 É Será que a pista Vai ser Em forma de 8 Ah 3 voltas Tá explicado Ah É aqui Lá onde eu Fazia Eliminação Né Nem tive Tocado Que era Só Mais de um 8 Foi mais de 8 A pista Que era Que era Que era Que era Nossa, eu não sei o que houve Pelo menos eu não caí na água E a manobra não foi cansada Mas esses caras estão rápidos, hein Mano Vamos com calma aí Ai, nossa, consegui Tentei vir a cair Vamos, fica aí terceiro Ou o segundo também, pode ser Ai Mentira Tu tá de brincadeira Por um Eu não creio Nenhuma instala de novo Mano, são sete eventos, né Eu preciso de três estrelas Eu vou de novo no Hot Lap Só por isso eu vou de novo Não é possível que eu estou Só porque eu achei que ia ser tão difícil Que tá tão difícil mesmo Não sei como é que eu não caí Mas aceito Eu acho que eu vou deixar Acho que eu vou deixar pra lá Mas eu preciso destravar Então não tem como eu progredir Se não destravar, né Não tem como eu Não tem como eu Só que eu percebi que aquele avião ali fica, acho que ele deve ser um avião de transmissão ao vivo. Deve estar filmando o meu progresso. Eu acho que 13 anos eu não consigo, será? Quanto é 59? Não, eu vou conseguir, pelo menos duas estrelas né, ah é 58, 3 estrelas, ah, eu destrabei, 75, ah destrabei, agora eu preciso de duas estrelas pra poder destravar esse aqui, vamos comprar esse aqui então, eliminação, esse mapa não é novo, Tunnel Twister, preciso ficar em segundo no mínimo, pra poder destravar o próximo evento. não é a toa que ta difícil né, copa do mundo? de jet ski? Esse aqui é aquele mapa que tem blocos de gel no começo? é, esse mesmo. É, talvez não seria tão difícil. passar direto. E não é que deu bom? Olha os caras se batendo lá atrás, deve ter feito a manobra tudo errado. Eu to aqui de boa. Continuem assim que tá bom. Double backflip. Tô de boa aqui, não vou gastar meu turbo. Tô em primeiro, é o que importa. Tô, pelo menos uma né, com três estrelas. Ah, é assim que faz o weed, meu, eu não tinha feito aquela hora e não foi. Bom, eu sei que agora foi três estrelas, sem dúvida. Caramba, 500 experiências, falta três eventos. Freestyle de novo. Eu acho que eu vou tentar corrida de novo. Porque esse freestyle aí eu sinto que eu não vou conseguir nenhuma estrelas de novo. Então eu vou rejogar esse, essa corrida aqui. Tô vendo que dá né, que vai dar bom ou não. Nossa, mesmo com a direção no máximo tá difícil. Bom, mas pelo menos são três voltas. Ó, os caras se amontoaram ali. Mas esse cara tá rápido hein. E eu te caí, né jogo. Nossa, ah tá. Eu pensei, o Elthauer em segundo ainda. Mas agora eu tô em anti penúltiplo. Ah, sai daqui cara. Eu vou ficar em terceiro, sai fora. Não. Essa aí que eu não vou conseguir. De novo. Então tá né, vamos sofrer. Freestyle. Vamos tentar pegar... De novo eu vou perder tempo. Vamos tentar pegar mil pontos. Se eu não conseguir. Infelizmente não tem como progredir né. E eu tinha que perder uma rampa. Ok. Já tenho 600. Oh, sai na parede. Já disse que... Ok, só mais... Só mais cinquenta pontos. Já ajuda muito. E... Boa. Mil duzentos e cinquenta. Acho que ele conseguiu. Duas estrelas. Boa. Por cinquenta pontos. Muito bom. Já tô... Começando a dar uma melhorada. Mas olha. Dois eventos com zero estrelas. Eliminação. Ah, esse mapa já apareceu já. Pump Station Zero. Ah, eu não vi quantas estrelas eu preciso para destravar o último evento. Provavelmente o último evento é corrida. Certeza. Eu não sei quantas estrelas. Eu não sei quantas estrelas eu preciso coletar nessa aqui. Eu acho que é duas. Acho que eu vou dar uma conferida. Deixa eu ver. Não, uma só. Então... Ficando em terceiro eu já destravo o último evento. Então... Sempre é tempo. Esse mapa... É... É... Não é tão difícil assim. Mas aqui os companheiros estão... São surfistas... Experts. Porque olha... Ah, é sério? Ah, é sério? Já vou sair do... Já vou perder? Nossa. Não é à toa que é Copa do Mundo. Então, a dificuldade. Só por isso. Tá igual o capítulo 4. Um desastre. Mas pelo menos... Pelo menos dá pra... Destravar os... Os eventos seguintes. Opa. Aqui dá. Agora sim. O cara bateu na pedra. Bora. Vamos nessa. Como recusar em primeiro lugar? Mas o cara tá... Atrás de mim... A... A toda velocidade. Vira. Nossa, foi o cara! Mano! Ah, mas ele bateu na pedra. Nossa! Tentou... Dar uma de... Sonic tão rápido... E ficou lá preso na pedra. Finalmente! Ah não! Acho que esse é o segundo, né? Que eu consigo... Ter de estrelas. Acho que é, né? Hum... Eu acho que a gente consegue subir de nível, hein? Se a gente conseguir três estrelas agora. Ah não! É o segundo, né? Nossa! O segundo de eliminação... Com o máximo de estrelas. Ah! Ecotemia! Um... Mapa novo! Uma pista nova! Corrida! Fogo e gelo! Fire and Ice! Duas voltas apenas! Duas voltas apenas! Duas voltas apenas! Vamos ver como é que eu vou me sair! Que mapa é louco! Merezei a sorte! Porque eu vou precisar! Se eu ficar... Se eu conseguir... Não sei se é só três estrelas... Mas se eu conseguir... Três estrelas eu consigo... Ai! Sabia que ia cair! Acho que se eu só conseguir... Acho que só com três estrelas eu consigo... Subir de nível! Eu tenho que seguir... Os outros... Meio deus! Ah! Quando eu estou fora do mar... Caramba! O cara voou ali! Quando eu saio fora do mar... Eu posso apertar A também! Hum! Bom saber! Ah! Se eu não perco o tempo! Mas mano! Eu fui... Eu fui juntado pra fora! Do mapa! Literalmente arremessado pelas ondas! Oh cara! Não me atrapalha! Mano! Não! Quarto lugar eu não aceito! Vambora! Já... Foi o que? Dois eventos com nenhuma estrela? Mais um? Eu não aceito! Será que eu consigo segundo? Ah! Aqui é pra fazer manobra! Eu não sabia! Oh! Segundo! Terceiro! De boa! Não vamos subir de nível! Mais do que... O que podia se esperar numa... Copa Mundial, né? Uma Copa do Mundo de Jet Ski ainda! Nossa! Foi um tiquinho que a gente não sobe de nível! Mas também eu acho que... Como eu joguei... Ah! Os capítulos 4, 5 e 6 essa semana! Se eu subir de nível não vai valer a pena... Fazer o upgrade desse Jet Ski! Porque é muito provável eu vou... Ih! Eu preciso de mais 3 pra destravar o capítulo 7! Bom! Eu vou fazer isso fora... Não gravando! Fora de vídeo! Porque é muito provável... Enquanto eu tiver que coletar mais estranos... Eu vou comprar... Mais um Jet Ski que eu ia usar... Muito provável! Nos 3 últimos capítulos... Da nossa série de Riptide GP2 pessoal! Semana que vem! Capítulo 7, 8 e 9! Mas... Até lá eu vou ficar... Nesse final de semana... Tentar coletar... Algumas estranas de alguns capítulos... Como o 3, o 4... E o de hoje que foi bem complicado! Mas é só praticar que a gente chega lá! Bom pessoal! Mas então é isso pro nosso vídeo de hoje! Esse é o fim do nosso sexto vídeo da nossa série de Riptide GP2! De tanto que eu elogiei o capítulo 5 que foi no último vídeo... A copa surfista de tão fácil! Hoje foi que nem o capítulo 4! Um desastre! De tão difícil que foi! Mas... Como eu acabei de falar... A prática leva a perfeição! E foi isso que a gente conseguiu! Tive que... Coletar algumas estrelas... E alguns... Eventos... Pela segunda vez! Para destravar os novos! Mas pelo menos... Concluímos... O capítulo por completo! Não foi todas as estrelas! Mas pelo menos... Joguei todos os eventos! Mas eu vou ter que ficar... Um tempinho... Para coletar mais 3 estrelas... Para destravar o próximo capítulo! Capítulo 7! Copa Galáxia! Que vai ser no próximo vídeo... Semana que vem! Então pessoal! É isso para o vídeo de hoje! Esse é o fim... Do nosso sexto vídeo... Da outra série... Clássico de Corrida de Jet Ski! Desenvolvido pelos meus desenvolvedores... De Rádio Thunder Hurricane! Vector Units! Riptide GP2! Com... Não indo muito bem... Num evento mundial! Copa do Mundo! Foi um desastre! Mas pelo menos... Consegui jogar para vocês... Todos os 7 eventos! Isso que importa! Mesmo ter... Não ter ido muito bem... Espero que mesmo assim... Vocês tenham gostado do vídeo pessoal! Então... É isso! Se você gostou do vídeo... Já sabe... Não esqueça de deixar seu like para ajudar! Se inscreva no canal! Caso você esteja novo! Se inscreva! Se inscreva! Seja muito bem-vindo! Como de costume... Vou deixar na descrição... Os vídeos anteriores... Da nossa série de Riptide GP2! Os 3 primeiros vídeos da semana passada! E os vídeos dessa semana! Que inclusive... A parte 5! O último vídeo... Apareceu no kart para vocês em cima... Como sugestão! Que foi o já citado... Capítulo 5! Copa Surfista! Que depois que eu dei um upgrade... No meu... Jet Ski! Tufão! A dificuldade foi... Absurdamente fácil! Exatamente o oposto... O que aconteceu no vídeo de hoje! Desse capítulo 6! Copa do Mundo! World Cup! Na descrição... Eu vou deixar também... O link para você... Acessar... E comprar... Qualquer uma das duas versões... De Riptide GP2! Se você preferir jogar a versão de computador... O jogo está disponível na Steam! E se você... Ou se você preferir... Quiser comprar a versão mobile... Para celular... Link para você... Comprar a versão de celular... Na Play Store! Na descrição... Eu vou deixar também... Não só os links... Da nossa série... Os links dos outros vídeos... Da nossa série... Desse jogo... Mas também vou deixar a playlist... De outros jogos de corrida... Sendo eles... O jogo de corrida do Sonic! O primeiro da trilogia Racing! Sonic & Sega All Stars Racing! E os dois primeiros jogos... Também do Sonic! Da série... Da trilogia Riders! Corrida... Com pranjas voadoras! Sonic Riders! E Sonic Riders Zero Gravity! E além de tudo isso... Pessoal... Como sempre... Não esqueça de me seguir... Nas redes sociais... Link de todas delas... Também na descrição... Também! Minha página no Facebook... E também... Meus perfis no Twitter... Na Steam... E na The Village Art! Bom pessoal... Então é isso... Vejo vocês... Semana que vem... No Desfecho! Onde irei jogar para vocês... Os 3 últimos capítulos... De Riptide GP2! Conhecidos como... Copa Galáxia... Copa Suprema... E Copa Profissional! Então... É isso! Vejo vocês... Semana que vem! Então... Até o próximo vídeo... E... Fui! Fui!